Deus tem feito coisas grandes Estamos aqui na Igreja Episcopal Carismática Paróquia Bom Samaritano, que fica situada aqui na Rua Faixa do Gás, na próxima Nova Goiana, no Doutoramento Freixeiras. Estou ao lado do pastor Walter Aleixo e do amigo, nosso apresentador do programa Entre Amigos, Tiago Viana. Natal Entre Amigos este ano, uma bonita iniciativa do nosso amigo Tiago Viana, com o apoio do pastor. E conseguimos entregar mais de 100 cestas básicas, não é pastor? 127 cestas básicas, 131 cestas básicas, na verdade, é uma ação de Deus, porque ontem de manhã a gente acreditava que não tínhamos nenhum, de meio dia Tiago ligou dizendo que tem 131. E você viu que o povo veio ordeiramente, ouvir a palavra do Senhor e eu tenho certeza que isso vai ser multiplicado, porque esse é o trabalho que a gente precisa fazer, né? Dizer que essas pessoas, amigas nossas, já sofrem tanto, que podem ter dias melhores. É uma questão espiritual. Obrigado, Tiago. Tiago Viana, Natal Entre Amigos, com certeza motivo de muita alegria, né? Pra você poder realizar mais esta etapa, mais esse sonho, ajudar aí mais de 100 famílias, 131 famílias, como você acabou de nos relatar. É verdade, Sérgio. Eu quero agradecer ao apoio da TV Ganha Mundo, quero agradecer ao meu amigo, meu irmão, pastor Walter Aleixo, que quando entrei em contato com ele de pronto, se colocou à disposição. É ele que faz um trabalho social aqui na paróquia Bom Samaritano, aqui na Faixa do Gás. Então, a gente resolveu vir entregar aqui, mas como eu falei aqui na entrega, é um trabalho de muitas mãos, né? A iniciativa foi minha, mas a gente teve a ajuda de muitas pessoas, que se você permitir, eu queria citar. Eu tive a ajuda de Guto Tavares, da AG, terceirização de cargas. Tive a ajuda do meu amigo Bruno Lemos, da Comercial Pontes. Tive a ajuda do meu amigo Glauco, né? Que trabalha lá no Santander. Do vice-prefeito Fernando Veloso. Da minha tia, Gerrano Moura, né? Do meu amigo, Jacso Gonzaga. Do meu irmão, Rafael Veloso. Do meu compadre, Paulo Alves. Também do prefeito de Goiânia, Eduardo Nório, que também colaborou com a nossa ação. O ex-prefeito de Igarassu, Mário Ricardo, também de pronto, quando eu conversei com ele, se propôs a ajudar e também colaborou com essa nossa iniciativa. Também, Dema, Dema de Assuero, né? Também colaborou conosco. Gelma do Geraldão, Linda da Casa Andrade. Os irmãos Arthur e Alexandre Soares também nos ajudaram. Meu tio, irmão, meu pai, tio Adeilso, do Rio de Janeiro, também mandou sua contribuição para que a gente pudesse fazer isso. Fábio Félix, da Mutu Peças Engenharia. Minha prima, Natália Trindade. Minha tia, Nelma, irmã da minha mãe. Ezio Marinho, Joel Marinho. Sandra, que é professora da minha filha no reforço, também colaborou. Arlanzinho, também colaborou conosco. Meu amigo Jorge Melo. Meu amigo Léo de Pó. Meu amigo Flaviano. Seu Valmi Nogueira. Tem um mercadinho lá na Cidade Nova. O mercadinho dos irmãos também nos ajudou. Minha tia, da sua irmã, irmã do meu pai. Jorge Modesto, que é gerente do SESI Goeira, também colaborou. E irmã Janete. Estou vivendo hoje tudo o que ele me falou. E quem me ver assim pode até me criticar. Mas não sabe o que eu passei, para ter que chegar. Além do que sonhei, simplesmente inexplicável. Minha história de milagres, e vou pra adorar a Deus. Às vezes não acredito, tudo parece um sonho. Tem Deus... Fazer além do que sonhei 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 Fazer além do que sonhei